E aí tá todo mundo na merda aqui né Olha meu inventário moço eu tava comprando uma esfirrinha moço Ainda é pintada falei pra mulher Eu te entendo eu sei que você tá mal vestida você falou que você tá sem dinheiro mas isso não é motivo pra senhora roubar um veículo entendeu Peço desculpa moço vamos lá mas pelo amor de Deus moço eu tô quase não sentindo minha perna aqui hein moço Olha como meu corpo tá mais tarde eu tô vendo só o corpo tá muito branco a senhora tá muito pálida O sangue tá todo na cabeça me vira um pouco moço Bom dia seu bombeiro Pode guardar sua pistola aí que ela não vai ser necessária aqui não É pode reanimar essa miliante aqui ó Toma cuidado que ela tá com pressão baixa ela tá bem branca já bem anêmica aí Socorro eu fui comprar uma esfirra e esse bandido veio me assaltar Bandido Esse maluco doido aí atrás Tô mandando um policial de bandido ou cidadão? Não ó é o cara que tá caído ali moço não você aqui ó Que tá dançando um break ali no chão Positivo mocinho ó vamos Você tá precisando comprar seu lanche esse aqui lá fora você precisa comprar alguma coisa aí? Só um chá só um chá Pode levar pode levar pode levar o ataque aqui você não vai rezar aqui não Você vai rezar lá na delegacia vamos aí levanta aí Meu Deus calma aí só deixa eu pegar um chá Sargento Vale eu tô liberado? Positivo o soldado Aco muito obrigado pelo atendimento aí tem um bom trabalho Aí mocinha eu acho que não tem necessidade da gente tá te algemando Você vai entrar na viatura na parte de trás ali a gente vai te levar na DP Acompanha gente por favor A senhora tentar fugir Eu não sei o que acontece É do outro lado aqui ó Ó cuidado aqui o ZNPC aqui ó Por que tem ninguém que tá dentro da viatura? Minha nossa! Minha nossa! Entra na viatura! Aí é gangue! Entra aí mocinha! Entra aí mocinha! Entra aí mocinha! Entra aí mocinha! Na porta de trás mocinha! Ele ia roubar cara! Ele ia roubar o carro! Tenho certeza! Socorro! Entra no carro Bob! É o Bob! Entra no carro cidadão! Só entra na porta de trás mocinha! Na porta de trás! Vai! Entra aí mocinha! Na porta de trás! Entra aí mocinha! Meu ZNPC! Ela tá sendo presa! Você não tá passeando mocinha! Você não tá passeando mocinha! A senhora tá sendo presa! Vai na porta de trás! Mas moça! Eu tô apertando pra entrar! Ele não entra! Vou tentar tentar do outro lado! Pera aí! Vai princesa! Pode ir! Agora você consegue! Vai! Vamos lá parceiro! Começa a rezar o pai nosso aí que tá na hora! Tá pra quê irmão? Tá achando que é o quê aqui? Veja! Você sabe dançar ragatanga aí mano? Então no momento eu não sei dançar nada! Tá ligado? Sabe dançar? Dança aí mano! Pana aí ver! E voar! Você sabe voar? É assim que se trata os parceiros? Aí soldado zero! Você já tinha vindo nesse lugar aqui soldado zero? Eu acho que ele vai cair! Primeira vez! Primeira vez que você tá vindo aqui soldado? Pô essa árvore aí embaixo! Esse aqui! Esse aqui é o lugar que a gente traz os vermes aqui da pior espécie! Da pior qualidade! Aqueles ladrões mesmo que não vale a pena! A gente traz pra cá e solta aqui no barranco! Quando você tiver problema com os miliantes aí ô soldado zero! A gente orienta! Você tá trazendo os vermes aqui ó! Que é isso que não vale a pena tá levando pra cadeia! O senhor pode tá trazendo pra cá e tá desovando aqui ó! Quer dar algum recado aí? É guerreiro! Infelizmente o crime nunca vai compensar! O exército aí não deu muito certo entendeu? Fazer o quê né? Olha que pôr do sol! Olha que pôr do sol mais lindo pra sua morte! Normal né irmão! É a cobra! Sabe cantar Pabllo Vittar parceiro? Não parceiro eu não puxo pra esses lados! Se você puxa entendeu? Eu não posso fazer nada! Positivo então! Foi bom te conhecer aí ô ladrão de galinha! E até o próximo assalto aí a gente se vê por aí! Falou parceiro! Vai que um dia nós se encontra! Já aproveita! Tem uma onça te esperando lá embaixo! Não! Nossa senhora que merda! Ai moço! O Fredinho tá lá em casa! Passando fome! Por favor! Seja bomzinho comigo! Fredinho! Se a senhora quiser a senhora pode se sentar! Eu tô joelhando no chão! Eu tô joelhando no chão! Não entendi! Acho que tem uma cadeira aqui! A senhora pode sentar se quiser! Tudo bem! Vou me sentar então! É que eu não sei muito bem como sento ó! Olha! Eu sou toda sem moda! Aí fica difícil! A senhora não sabe sentar né? Acho que é melhor ficar em pé não! É então! Deixa eu tentar sentar aqui! Ai não dá! Deixa eu fico! Só a senhora ficar paradinha aí! Eu tô livre e pura moço! Eu larguei as drogas já faz tempo! Eu tô tentando reconstruir minha vida! Por que a senhora tentou agredir um policial na hora da abordagem? Não seu guarda! Jamais eu tentaria isso! Eu tava batendo naquele ser que tava tentando me roubar! Eu tava só me defendendo! Porque eu faria isso dentro de uma loja! Eu jamais ganharia nada por isso! O nome da senhora é Ensen! Enzo Júnior! A sua idade é 69 anos aí! Oi, oi! Desculpa! Travou aqui! A sua idade é 69? Confere! Sim, sim! É porque eu fui transportar... Teletrans... Eu fui... Transplante de rosto nesse corpo! Entendi! Agora tudo faz sentido! Então ela sabe que só pode agredir um policial! Confere! Não! Jamais! Pelo amor de Deus seus guardas! Eu sou fã do trabalho de vocês! Vamos ver o que o sargento vai falar de uma senhora até tu agredir ele! Pelo amor de Deus! Me perdoem! O Fredinho tá lá em casa! Ele já voltou da escola! Hoje foi o primeiro dia de aula dele! Tinha o que ver! O moleque bateu ele no intervalo! Tive que ir lá! Foi horrível! Mas aí a senhora podia ter chamado a polícia que teve uma agressão! Não! 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 Mas eu acho que o bullying ensina! Senhora! Olha só! Vamos falar sinceramente! A senhora é uma senhora de 69 anos! A senhora tentou brigar com um assaltante dentro da ação da senhora! E na confusão a senhora agrediu a polícia! A senhora não precisa se envolver em brigas! A senhora não conhece a palavra de Jesus? Então! Então! Eu tenho me afastado! O pecado às vezes corrói a carne! Mas eu tô pensando em voltar! Semana que vem eu tava pensando em ir pra um batismo! É que é difícil! Acordo tarde! É meio... É... É complicado! Só tem que procurar um trabalho! Pra já melhor! Desculpe seu guarda! Inclusive o Celi me lembra Felipe! Meu grande professor do Proerde! Me disse e sabe as palavras quando eu era menor! Estranho que todo mundo quando é pego pela polícia! Fala que vai pra igreja né? Nunca vai antes! Amém irmão! Espero que todo mundo realmente vá pra esse mundo melhorar viu? A paz do senhor é a única coisa que vai melhorar essa cidade! Senhora! Olha só! Eu sou também ali de polícia! Eu sou pastor da igreja! A senhora gostaria de ser liberta aqui agora nesse momento? Por favor! Me faça uma procissão aí senhor! Me livra desses demônio mucorongo! A senhora! A senhora! Socorro! Socorro! Meu Deus! A senhora quer aceitar Jesus na sua vida? Por favor! RÁPIDO! Antes que ele entre no meu... Que isso véi! O pecado está me... O demônio está entrando! O demônio está entrando! O demônio está entrando! Minha Nossa Senhora me urge senhora! Vá tirar o diabo dela ou vamos ter que... O que eu falo? Enzo não está mais aqui! Enzo não está mais aqui! Agora, vocês falam com... Que isso, véi? Respeitem, amená e minimá Acho que é o diabo mesmo, hein? Vamo levar o satanás lá pra delegacia Lá pra baixo, pra... Satanás não é preso! Satanás não é preso, irmão! Vem da sua alma E eu te pouparei Não me carregue! Eu vou buscar sua alma! Aqui, aqui, aqui... Você jamais será perdoado, irmão! A sua vida vai mudar agora, hein? Chama nada! Chama nada! Chama nada! Chama nada! Chama nada! Chama nada! Poder dos anjos! Tua vida, velho! É um prendido! Chama nada! Chama nada! Chama nada! Chama nada! Parou! Eu quero meu advogado! Eu não falo mais nada sem um advogado! A senhora tem que procurar a igreja, hein? Tava com bicho no corpo agora e... Deu nada? Saiu? Eu não falo mais nada! Eu não sei de nada! Vocês que tão malucos aqui me drogando! Vocês me drogaram? Foi alguma coisa disso? Eu não sei o que vocês tão fazendo comigo! Olha como eu tô estranho! Não consigo controlar meu corpo! Meu Deus! Acho que eu voltei! Cara, pensa um pouco aí na tua vida, viu? Meu Deus! Eu saí do meu corpo! Eu posso ver fora do meu corpo! É a voz do além! Minha nossa! É uma viagem astral! Socorro! Aí você vai me prender mesmo, seu guarda! Pelo menos me deixa seu número pra eu poder... Pra eu poder ir na sua igreja depois! Eu juro que eu não queria dizer nada daqui! Prendi! Nome dos senhores! A tua vida mudou, cara! Fica na cadeia, satã! Ai, caralho, mano! O cidadão meio meio ausente! Tá alterado hoje, né? Hoje na cidade tá meio difícil! Rapaz, tem uns pessoal esquisito aí na cidade, hein? Tchau, tchau!